Depois da Expo Agro, é momento de fazer o balanço da festa. Nas redes sociais foram muitas as críticas à segurança do evento. Neste, um visitante relata que foi abordado dentro da festa por indivíduos com uma faca. Em outro depoimento, uma testemunha afirma ter visto brigas e avisado segurança. Segundo a Polícia Militar, neste ano foram registrados 59 furtos no período da festa contra 92 no ano passado. Os roubos aumentaram. Foram 13 em 2016 contra 9 no ano passado. As lesões corporais também aumentaram de 2 para 5. Os dados se referem a casos registrados em toda a cidade durante o período. Eu acredito que teve o engajamento de todos os segmentos da sociedade, os organizadores, o corpo de bombeiros, o município, a Polícia Militar, o Poder Judiciário. Esse engajamento de medidas ajudaram com que a festa transcorresse do modo satisfatório. Tem problema ainda? Tem. Tem muitos casos ali que devem ser solucionados. A questão do espaço. Nós estávamos conversando com o pessoal do Corpo de Bombeiros. O espaço ainda é apertado, onde fica o público próximo aos palanques. No ano que vem a gente tenta melhorar isso aí, a melhor segurança. Mas o reforço policial que recebemos, as viaturas que colocamos em torno das adjacências do parque, a motivação dos policiais e a participação de todos fez com que esses crimes reduzissem. Ainda segundo o comandante da Polícia Militar, os dados são com base nos boletins de ocorrência registrados pela PM. De acordo com o Major, a maioria dos casos foram registrados nas ruas próximas ao recinto de exposições. A exposição está localizada ali naqueles vários bairros. E são as ruas, tem muitas ruas ali pequenas. Tem locais de rota de fuga, muitas rotas de fuga. Tem matagais, por exemplo, e o grande número de pessoas que circulam nesses locais, faz com que muitas das vezes a criminidade torne-se, vamos dizer assim, um chamativo para os larabes ou até mesmo oportunidades para que eles cometem crime. Tchau, tchau. Tchau, tchau.